Fala rapaziada do YouTube, Andrei Dyer aqui, vamos começar mais um vídeo aqui no Nintendo Switch, direto da televisão 4K, galera, vamos que vamos, Mario Plus Habits Parts of Hope, cara, direto do suitão exclusivo, que chegou agora, vou aqui com o meu save aqui, cara, que já tá aqui no iniciozinho do jogo, viu galera? Quem for chegando aí, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, valeu, aquele ritual de sempre, tamo junto aí, gente, ah, e lembrando pro pessoal colocar sempre na melhor qualidade possível, tô gravando em 4K, viu? 30fps, galera, tamo junto, meu povo. Tchau, tchau. O jogo tá em português, brasileiro. O jogo tá em português, brasileiro. O jogo tá em português, brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh! Oh! This coaster has run out of range! We'll take all the help we can get! We'll go! Remember that both of you have your seatbelt? Oh! 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 Let's go! Oh! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.